Eu sei que me agradeço, não me disseram, não te quero mais Sei que o amor vai ser o que mais é feito Vou contar o que aprendi, tudo que eu fiz, tem que ser feito Eu sei que o amor vai ser o que mais é feito Vou contar o que aprendi, tudo que eu fiz, tem que ser feito Vou contar o que aprendi, tudo que eu fiz, tem que ser feito